E dois policiais, um civil e um militar, foram indiciados por homicídio depois de uma perseguição em São João de Meritina, Baixada Fluminense. Eles teriam atirado contra dois suspeitos numa moto. A polícia investiga se os tiros que atingiram a manicure de 49 anos teriam saído do fuzil de um desses policiais. Ela estava com a neta de apenas um mês no colo quando foi baleada. Enquanto Daniela abraça a filha que sobreviveu, chora a perda da mãe. Nilza Maria Barbosa, de Melo, de 49 anos, era manicure. Ela foi baleada quando passava nessa rua, no bairro Jardim Sumaré, na tarde de ontem. Nilza estava com a neta de um mês no colo. Ela protegeu a neném no colo. Ela estava com ela no colo, conforme ocorreu o tiroteio, ela já tinha medo de bala perdida. O pavor dela era tiroteio. Parentes dizem que a manicure foi atingida quando policiais passavam de carro pelo local, perseguindo dois homens em uma moto. Um dos policiais teria atirado contra a motocicleta. A suspeita é de que o tiro tenha atingido a manicure. Hoje à tarde, um subtenente da PM e um policial civil que estavam no local no momento do crime se apresentaram na delegacia. Os dois serão indiciados por homicídio. Eles alegam que estavam na região resolvendo problemas administrativos juntos quando viram os dois suspeitos. Um homem que estava na garupa foi detido. O condutor da moto, que tem mandado de prisão, continua foragido. Estou desolada. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Olha, uma informação de momento. O delegado que investiga esse caso disse agora há pouco que não há dúvidas de que o tiro que matou a mulher partiu do fuzil que estava com um policial civil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.